A CIDADE NO BRASIL 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 A gente já assistiu a demonstração da fumaça, né? Muito bem, vamos contar um pouco da história. Esse modelo que nós vamos ver agora é uma réplica do T-27, construído pela Embraer, em escala, obviamente, com o botão turbo-hélice. E, olha aí, vocês podem ouvir o ruído. E com o gerador de fumaça e o aeromodelista, baseado na cidade de Corbinas, em São Paulo, que é parceiro, com essa forma, uma homenagem ao Esquadrão de Demonstração Aérea da Força Aérea Brasileira e da escritura desse cano que é do Esquadrão, da Esquadrilha da Fumaça, né? Muito conhecido no Brasil todo e fora. Vai, vai! Fazendo aí a final aí. Tá muito ligeiro, hein? Caraca! Bem, pouso bom é pouso que não morre ninguém. Todo mundo desceu... O pouso foi meio bóin, mas conseguiu segurar. Pra ser... Comandante? A aproximação aqui tem que se tocar na faixa. O pouso como não sai todo mundo vivo, então o pouso foi bom. Com o pouso três pontos. Vamos seguir. Um, dois, três, quatro, quatro! Obrigado.